Música 12 de junho, dia dos namorados, dê presentes ou boticário. Nós estamos na loja aqui do Carrefour, Via Norte, com Josiane Pimenta, é a gerente. Josiane, o que vocês têm, o que a empresa preparou para o dia dos namorados? O boticário sempre se antecipa, faz muita pesquisa de mercado, então esse ano nós temos uma linha toda inspirada no café, para o dia dos namorados. É uma linha muito especial, a linha Coffee Seduction, da linha eu tenho duas colônias, uma feminina, uma masculina. Temos estojos para apimentar um pouco mais a relação, um estojo que dá para fazer alguns jogos. Tem o hidratante, mousse hidratante, sabonete líquido, nós temos várias novidades fora as promoções, né? Nós temos a promoção da linha Nativa Spa, shampoo com condicionador, um combo, que sai por R$ 29,80 os dois. Temos a promoção de boleto, acima de R$ 120,00 você ganha um brinde da loja. Temos brindes femininos e brindes masculinos também. Acho que todo mundo tem que aproveitar e conhecer as novidades, os lançamentos agora para o dia dos namorados. Fora, que já é tradicional do boticário, os estojos, que já vêm prontos. E nós podemos personalizar em loja também os estojos de acordo com o perfil do consumidor. E as cestas, vocês preparam também? A gente prepara cesta, o que o cliente preferir, a gente está, estamos aqui para ajudar. Ganhar cesta do dia dos namorados tudo de bom, não é? Melhor coisa, né, Nilza? Você já viu algumas das nossas cestas, né? Eu sou apaixonada por boticário, né? Sabonetes, então, eu já falei para a Imara. Imara, eu só uso o sabonete do boticário, bem, e os produtos também, os blushes, né? Até estou precisando pegar um. Claro, Nilza, a gente vai sentar e escolher um de sua preferência. E essa linha aí do Coffee Seduction, ela, todos, os outros também são, o aroma é café? Isso, todos são inspirados no café. Esse que você falou para apimentar a relação? É um kit que nós temos, que é um kit que é um hidratante, que ele vai e gela, e um brilho labial que ele proporciona a sensação de gelar, de refrescar, e outro para esquentar, para fazer uma massagem também, vem com uma venda para os olhos. É um kit interessante. Coisa boa, né? Vamos ver depois, né? Vamos, vamos sim, eu vou te mostrar. E a Imara, a Borges de Oliveira, com as filhas dela, elas têm quantas lojas? Esta aqui, no Carrefour Via Norte? Isso, aqui em Ribeirão são três lojas, é do Carrefour e do Via Norte, como você já disse, da Avenida Dom Pedro e da 9 de Julho também. Pois ela tem pela região, né? Fora isso, agora nós temos também aqui em Ribeirão os quiosques. O quiosque na Avenida Caramuru, no Planalto Verde, no Savenhago, e na Pio 12 também, um quiosque dentro do Savenhago. E, Mara, parabéns, você, a Flávia e a Fabiana, vocês estão crescendo, hein? Com certeza. Então, o Dia dos Namorados é aqui no Boticário. No Boticário, com certeza. Dê presente ao Boticário no Dia dos Namorados. E, Mara, parabéns, você, a Flávia e a Flávia.